Uma missão humanitária brasileira segue rumo a Porto Príncipe, capital do Haiti. Bombeiros, equipamentos de emergência e remédios vão ajudar no socorro ao país, devastado por um terremoto no último dia 14. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o embarque da missão. Ainda bem cedo, na base aérea de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o embarque da missão humanitária multidisciplinar brasileira para Porto Príncipe, no Haiti. A aeronave, uma KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira, levou medicamentos e equipamentos de emergência para ajudar a população do país caribenho atingida por um terremoto. Há menos de uma semana, recebi a informação de um pedido dos nossos irmãos haitianos. Rapidamente, com as Forças Armadas, com o nosso corpo diplomático, entre outras instituições, essa missão foi rapidamente programada. A missão conta com 32 militares do Corpo de Bombeiros especialistas em busca e resgate em estruturas urbanas destruídas. A aeronave também embarcou com cerca de 7 toneladas de insumos e outras 3.500 toneladas de medicamentos doados pelo Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que a solidariedade é uma marca do povo brasileiro. Hoje aqui eu cumprimento este pequeno contingente, mas que tem uma grande missão, um grande simbolismo que orgulha a todos nós. Cumprimento-os então pelo voluntarismo nessa oportunidade. Vocês realmente orgulham a todos nós brasileiros. E o que a gente mais deseja agora, todos os 210 milhões de brasileiros, que você tenha um sucesso nessa jornada. O ministro da Defesa também acompanhou o embarque da aeronave e destacou a importância da ação que envolve outros ministérios para levar apoio humanitário ao Haiti. Vocês serão nossos representantes na materialização desse apoio, desse empenho humanitário em atendimento àquele país, levando a nossa amizade nesse período de desafios. Ontem, ao fazer o primeiro pouso técnico na base aérea de Cachimbo, no Pará, houve a necessidade da troca da aeronave que transportava a missão. Segundo a Força Aérea Brasileira, a missão segue para o Haiti, agora pela manhã.